Caminhada, levantamento de peso, esta é a rotina da busca pelo corpo perfeito. A estudante Evaniele Soares malha há um ano e garante que conseguiu seu objetivo, chegar aos 54 quilos distribuídos de maneira proporcional. Entrei com o objetivo e estou conseguindo com o decorrer do tempo, sem exagerar muito, e já estou conseguindo. Quanto tempo já tem que você malha? Já está com um ano e meio, eu acho, mas paro, volto, agora estou cinco meses direto malhando. E tem que ter persistência para conseguir esse objetivo? Sim, persistência sempre. Mas esta não é a regra. A grande maioria tem reclamações sobre o próprio corpo. Não dá para ficar só achando que está tudo certo, só com medo. Então o exercício ainda é a melhor forma de manter o corpo saudável, eu acredito assim. Não, está longe ainda. O que mudaria? O abdômen. A barriguinha está incomodando? Bastante. Incomoda muito. Com a eterna insatisfação, homens e mulheres fazem de tudo para ficar mais belos. Uma das alternativas mais rápidas é a lipoaspiração. Mas nem sempre os resultados saem como esperado. Foi o que aconteceu com a jornalista Lanuzzi Martins, de 27 anos. Ela morreu dia 25 de janeiro deste ano, numa clínica em Brasília, depois de uma cirurgia de lipoaspiração. O procedimento é uma cirurgia que envolve riscos. Antes de decidir fazer a lipoaspiração, é preciso conhecer esses riscos. Entre as complicações estão as infecções. O local pode infeccionar, envolvendo bactérias que destroem os tecidos. Embolismo. Os sintomas são respiração curta e dificuldade para respirar. Necrose da pele. A pele afetada pode mudar de cor e cair, possivelmente havendo infecções por bactérias. Intoxicação por anestesia, inclusive levando o coração a parar, podendo ser fatal. Queimaduras. Pode ocorrer quando a lipoaspiração é feita pelo método do ultrassom. Perfurações viscerais. Pode haver danos em órgãos internos.